Você já teve um monte de coisa que queria alcançar, mas não conseguiu, parou, desistiu no meio, não deu certo, se atrapalhou, achou que ia conseguir, mas não dava, queria fazer, mas procrastinou. Isso é muito comum, isso acontece quando a gente se sabota e quando a gente quer alcançar as coisas, mas a gente mesmo atrapalha o nosso próprio caminho. E a chave está em aprender os mecanismos do nosso cérebro e como lidar com eles. Tem um exercício que eu adoro, que você pode fazer, é você, ao longo do dia, anotar todos os pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo, sobre as coisas que vão dar certo ou se não vão dar, se vai atrapalhar ou não vai, anotar todos eles pra você ver como isso funciona. Pode até anotar no Notas do seu celular pra você ver o tanto de pensamentos e padrões que seu cérebro está acostumado a pensar todo dia pra te trazer medo, pra te paralisar e pra gente se sabotar. Então a gente precisa prestar muita atenção nesses pensamentos.